No meu querido Goiás Novamente estou chegando Virei ver meus férios pais Meus queridos conterrâneos Terra que amo demais Me deixei faz alguns anos Mas eu nunca me esqueço Meu querido João Goiano Por esse Brasil imenso Eu levo a vida cantando Se der certo o que eu penso Vou realizar meus prantos Vou juntar os meus trocados Que até que eu venho guardando Vou comprar o terreninho No meu querido João Goiano Conheci uma morena E dela fiquei gostando Confessei o meu amor E ela foi aceitando Já falei com os seus pais Pra casar no fim do ano Nós vamos viver feliz No querido João Goiano